Dois, zero, dois, dois, ela vem em mim Não me quer depois, diz que tá fácil E eu vou lá do galodão, de cantinho, saco feirando, deixa eu te pedir uma mão E hoje, representa na sentada que eu tô iPhone 14 Mulher, realizo tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu tô iPhone 14 E se eu te disser, pinha, o mole quer pula Esse iPhone 14, tô forte, ela diz que não Seu cabelo é puxa o forte, na tua check, bota o forte E se é o DJ Serpinha, o mole quer boladão O mole quer pula, na tua check, bota o forte O mole quer pula, na tua check, bota o forte Tô forte, ela diz que não